Na coletiva foram apresentados pelo secretário de Estado da Saúde, seus assessores, os novos protocolos e serviços de saúde no Maranhão. A gente mantém uma série de unidades abertas, mesmo com uma taxa de ocupação pequena, com receio de que possa acontecer uma segunda onda. Então se essa segunda onda houver, a gente tem que estar preparado. Por isso, por exemplo, a gente mantém o hospital de campanha. O hospital de campanha, durante todo esse tempo, chegou a ter metade da ocupação, mais ou menos 100 leitos ocupados. Então ele tem mantido essa média entre 80 e 100 leitos ocupados, mas a gente tem que se manter precavido, porque se houver uma segunda onda, a gente tem que estar preparado com leitos para receber esses pacientes. Entre as novidades apresentadas, ficou estabelecido que o hospital Genésio Rego, hoje usado para o tratamento da Covid, será transformado em um hospital para tratar de doenças tropicais, além do retorno gradual do atendimento ambulatorial em outros hospitais e a realização de cirurgias eletivas. A abertura dos serviços ambulatoriais de cirurgia é uma premissa nossa, porque, como o Dr. Conceição também falou, não existe só o Covid. Nós temos outras doenças que também têm que ser tratadas. Temos pessoas que são diabéticas, que estão descompensando, temos pessoas com problemas cardíacos, que estão descompensando. Temos outras doenças infecciosas parasitárias, que também precisam de tratamento. Então, a abertura dos serviços é uma premissa, é necessária, só que tem que ser feita com segurança. Na coletiva, também foi falado sobre a parceria firmada com a Universidade Federal do Maranhão para a realização de um estudo sorológico que vai avaliar o estágio da pandemia no Maranhão, que vai ser feito por amostragem e por etapas. Outro assunto que ganhou destaque foi o uso de corticoides no tratamento da Covid. Qualquer medicamento deve ser utilizado sob prescrição e orientação médica. Ninguém pode usar medicamento sem orientação médica. Corticoide é uma faca que a gente considera de dois gumes. Então, só pode ser utilizada sob orientação médica.